Não importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou, porque eu quero usar teus lindos olhos morena, tão cheios de amor. O sol brilha no infinito e aquece o mundo aflito, nem importa saber quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou, porque eu só quero é o teu amor, que me dá na vida, que me dá calor. Tu me condenas por ser vagabundo, mas vagabundo é viver ao léu, pois vagabundo é o próprio mundo, que vai girando o vazio do céu. Quem importa sabe quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou, eu só quero é o teu amor, que me dá na vida, que me dá calor. Quem importa sabe quem sou, nem de onde venho, nem pra onde vou, O que eu quero são teus lindos olhos morena, tão cheios de amor. O sol brilha no infinito e aquece o mundo aflito, Não importa saber quem sou, nem de onde venho, nem de onde vou Eu só quero ver o teu amor, que me dará vida, que me dará calor Tu me condenas por ser vagabundo, mas vagabundo é viver ao léu Pois vagabundo é o próprio mundo, que vai girando no azul do céu Nem de onde vou, que me dará vida, que me dará calor Que me dará calor